Ah, devagar, né? Com dano, né? Tapa da cauda! Tapa da cauda! Tapa da cauda! Fruto! Ai, caraca, tu meteu em mim essa tapa da cauda aí. E aí, galera, beleza? Aqui é o Horto e aqui é o Horto e aqui é o seu cangote. Seu cangote, aqui, ó. Dá um mordidinho do seu cangote, cangote gostoso. Olha o que eu vou no prédio! É quem? Caraca, João, pra que é isso, meu filho? É o meu raio, meu raio, meu raio. Pra que, menino? Ei, em mim não, em mim não, eu vou morrer, para! Eu não tô dando em tu, é tu que tá dando em mim! Eita, é meu, esse raio é meu! É tu, jumenta! Eu tenho uma arrancada aqui, que sucesso. Tá, deixa eu apertar o número 3. Deixa eu correr, meu. Olha, João, tô correndo. Vai, continua correndo a maratona. Correndo, tô correndo. Rugido, rugido. E aí, galera, vai sopar! Ah, rugido da morte, ah! Tô no de esquerda. Isso aí é arrancada. Tô no de esquerda. Ah, arrancada? Ah, tá. Tá, tapa da... Rugido, OG, o que é isso? Inspiração atômica! Esplodos da lei. Vou usar um também aqui. Bora, junta, junta no prédio, junta no prédio, junta no prédio. Roda ele, roda ele. Pra derrubar um pequeno. A gente não derrubou nada? A gente não derrubou grandão, não? Ah, devagar, né? Com dano, né? Tapa da cauda! Tapa da cauda! Tapa da cauda! Ai, caraca, tu meteu em mim essa tapa da cauda aí. Foi mal. Tá, eu acho que não dá pra derrubar os pequenos, não. Depois que tem o pequeno, assim, não dá pra derrubar, não. Não dá pra derrubar, não. Ah, já, eu tô comendo o prédio, ó. Hum, que delícia! Hum, hum, que prédio gostoso! Faz ponto, tu clica? Eu aperto um aqui, eu aperto um e mira, ó. Vou comer esse aqui, ó. Não fome, caraca! Um prédio gostoso. Ai, que prédio! Ó, comidinho, mesmo. Tão ganhando ponto. Tão ganhando ponto também. Tão ganhando ponto também. Isso aqui será que eu tenho que te matar? Não, para. A gente tá afastado do outro vídeo, né? Tá ligado, hein? Pega a galera lá. Pare! Traição de Godzilla é a pior! Mara, para de tentar se matar. Vamos matar aquele ali. Tem um cara vindo aqui, ó. Dois contra um, ele não tem como não. Vou matar ele. Vou matar ele. Dois contra um, ele não tem como não. Ele foi pra cidade. Pega esse lagarto, safado. Meu Deus. Milão! Tô com medo ele, Jô! Na volta, na volta, na volta. Peguei ele. Pega ele! Dois em um, dois em um, dois em um. Pega ele. Faz purê, faz purê, Jota. Ai, meu Deus, meu mal. Ele tá com mil de vida, Mara. Rápido! Ele irá morrer, Jota. Ele irá morrer. Ele irá morrer. Vai, 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 rápido, rápido. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mataram, mataram. Vão, mataram! É! Agora vou dar um cheiro. Agora, Mara. Ai, meu não. Meu Deus. Essa primeira palavra, bafundar moléstia. Assim que me dá medo. É o bafundar. Eu não tô ganhando experiência. A gente matou ele aí. Não tem nada. A gente matou. Você ganhou um ponto, ganhei. Não, tem 100 moedas aqui. Não sei de que. Show chato. Como ganha moeda? Eu perguntei moeda com o outro. O tal de Paulo aí. O tal de Paulo aí tá te batendo. Ei, pega. Pega. Tá para dar calda. Só de isso. Pega ele aí, pega ele aí. Dá-lhe nele, dá-lhe nele. Tá mexendo com o meu mano. Pô, 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 pô. A gente é a gangue dos pôs de cima, meu irmão. É, aqui respeita o gangue dos Godzilla. Pega ele. Pronto. Pega ele. Pega ele, põe nele, põe nele, põe nele, põe nele, põe nele. Dá-lhe nele. Raio de luz, bafenta. Chegou mais um, chegou mais um. Tá querendo brigar? Tá brigando, tá brigando em mim, Mariano. Me ajuda aqui, minha amiga. Me ajuda aqui, minha amiga. A gente vai lutar com essas Godzilla pra sempre. Não sei. A gente tá ouvindo, né? Tão mordendo nele. Tá, eu sei que dá pra trocar de bicho. Eu vou trocar um aqui, viu? Tão mordendo nele. Mata ele aí, vem. Dá, Raio, peraí. Tô em cima dele aqui, ó. Tô em cima do meio, do meio. Matei, 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 matei. Tá, eu vou voltar no menu agora, galera, porque eu vou trocar o meu, tá? Não encosta em mim. São cinco minutos pra poder voltar. Três, dois, um. Beleza, vamos trocar agora. Eu quero virar o tubo, cara. Tá, eu posso virar o quê? É, anguírus? Anguírus? Tem um diferente aqui, tá me dando medo. Tá, tô vendo o anguírus, tô indo ele pegar. Tá me dando medo isso aqui. O que você tá vendo com os cachorros? Ó, só um anguírus, não me cadê, não me cadê? Eu tô do lado da ponte. Tô indo pra ponte, tô indo pra ponte. Tem um diferente contigo aí? Tem, né? Tô indo aí, tô indo aí. Eu vou tirar a pedra. Aqui, ó. Eu tô na ponte, tem uma ponte aqui. Esse contínuo é diferente aqui. Tá me dando medo. Ah, Marcio, sou eu aqui, sou eu aqui. É tu. Sou eu, sou eu. Pega ele, pega ele, pega ele. Tomei, ó, louco. Que isso? Que isso, meu filho? Você viu isso? Jota, que que é isso, meu filho? Tô dando uma cauda aqui. Mordida. Tá, eu três. Caraca! Ali, ó, o outro. Meu irmão. Ah, eu fuzi, meu. Meu irmão, meu irmão, é bravo. Sou obrigado com ele, meu irmão. Então não vai muito dele, não. Tô gostando não, viu, João? Ele tá vindo de cima de mim, esse aqui. Meu irmão, eu tô... Dá a cambalhota dele aí. Eu não dou a cambalhota? Eu tô apanhando também, eu tô apanhando também, Marcio. Tem dois dozilhas aqui. Ah, não. Tu tá batendo. Jota, me ajuda! Calma, calma. Pega ele. Que isso, velho? Que isso? Não adianta muito correr dele, não. O negócio é que tu bate... Ai, João, ele meteu. Deu... Ai, eu fiquei caidinha. Caidinha, João, caí. Foi ele que te matou. Foi ele que te matou. Não vou te deixar, não. Minha revida aqui, minha revida aqui. Eu morri. Eu morri. Chamei. Eu dei o grito, eu dei o grito. Caraca, eu corri? Mara, eu vou morrer também, eu vou morrer também. A vida é cruel, eu vou morrer. Ele tá cruelzando comigo também. Vou morrer. Caidinho, caidinho. Ah, eu morri, velho. Deixa eu ver o outro caju, galera. Tá, a gente tem esse kamata. Eu tô diferente, eu tô com esse também. Esse é feio, viu? Esse kamata é feio. Olha o outro dele. Esse kamata é feio. Lembra os bichos aí. Poxa, eu vim pra autobioma. Eu também. Eu tô, eu tô no tempo mais aqui. Tô brigando com o um aqui que tá batendo em mim. Tô vendo todos os outros ali brigando, deve ser tu ali. Eu sou diferente. Eu também não tenho não, João, eu tô com a tal. Você é do seu jeitinho, meu Deus. João, eu tenho não, João. Tá, eu vou usar uns poderes aqui, né? Deixa eu usar uns outros aqui. João, me entalei. Tem uma galera que correu atrás de mim, eu me entalei por meio dos prédios, eu tô fugindo. É o Red Vento. Vou nadar, Red Vento. Ah, eu vou nadar, Red Vento. Sai, monstro. Respeita. Eu tô em outra ilha. Eu tô em outra ilha, eu tô em outra. Eu tô em outra ilha mesmo. Eu morro? Tô matando aqui, tô matando aqui, mano. Tô me jogando na água. João, dá pra gente nadar. Mentira. Juro, se joga na água. Tô indo pro top pra Tóquio agora. Eu também, eu tô nadando aqui na água pra chegar em Tóquio. Como é que dá a arrancada? Botão esquerdo do mouse. Jota, eu tô literalmente nadando com Godzilla. Eu tô nadando também. Olha que da hora, tô com aquele outro, diferente. Vai pro Tóquio, vai pro Tóquio. Tóquio. Tô indo pra Tóquio também. Eu tô na ponte. Tô chegando em Tóquio ainda. Tô vendo o ponto de rama, deve estar do outro lado. Ui, ele nada muito rápido. Tem quase Godzilla em Tóquio, velho. Tem muito Godzilla em Tóquio. Meu amigo, caba no Tóquio. Chega em Tóquio. Tô sangrando, tem alguém matando. Tá só confusão aqui. Rodriguinho brigando com a galera. Eu vou nem me enfrentar com essa galera aqui. Porque ela tá meio nervosa. Tem tu aqui atrás? Aqui atrás? Mais uma. Irmã? Sim, né? Me tá ali, me tá ali, irmã. Vamos pegar aqueles ali. Uma Godzilla pra mim, ele tá morto. Vai, vai, pega, pega. Bora, bora, bora. Não pode virar alguém que não conhece aqui. Vai daí. Bravo, bravo, bravo. Pega ele, pega ele. Pega ele, a gente é forte. Mostra o poder, mostra, mostra. Mostra o dano, mostra o dano. Turma, turma. Não, não, não. Mara, tu dormiu. Fala aí, tu morreu. Tu morreu, Mara. Tu morreu. Ah, eu tô enfrentando o outro agora, sozinho. Meu Deus do céu. Como é que... Mara, me ajuda, Mara. Eu posso comprar alguma coisa aqui? Eu tô morto. Eu tô levei um dormida. Ah, eu não tenho nem dinheiro pra comprar nada aqui, Mara. Vixe, Mara, eu vou dormir também. É muito Godzilla, velho, essa idade, velho. Acabou com o mundo. Os caras, na verdade, estão tudo aqui, né? Sim, até o Afonso aí. Até o Afonso, bravo. É o mini Godzilla que eu tenho aqui em casa. Mas, galera, é isso. Eu vou te levar por aqui. Eu não quero muita confusão, não. Vou fazer as pazes com os caras aqui. Mas aqui é de Hong Kong, beleza? Então é isso, galera. Valeu, beijos. E até mais. Fui. O cara matando ainda. Não se lembra.